Abertura 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 Noite Verão Ó Reite Paixão Ao Abre A Vah Os Corações Dos Corações Areia Branca Lis A Mulhada Os Sonhos Resplanda Essas Emoções Oh, como o almoço está alinhando em paz Despejando o raio de luar, luar Praia, nossa praia, o espelho, o sal Oh, 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 o raio de luar Noite e verão, ardente e paixão A brisa abre a voz dos corações Areia branca, risa molhada O sonho desplastece emoções Oh, como o almoço está alinhando em paz Despejando o raio de luar, luar Praia, nossa praia, o espelho, o sal Oh, 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 o raio de luar Oh, 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 o raio de luar Oh, oh, oh oh, 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 oh! Obrigado.